Música Sejam todos muito bem-vindos ao 10º Encontro Fadistas da Ilha do Feial, numa organização do grupo de guitarras Ecos do Fado. Esta fadista que se segue já tem um trabalho gravado, esta voz é a voz da Marcha da Semana do Mar de 2016. Ela vai-nos cantar Amar, Amar e o Fado dos Olhos. Vamos receber com uma calorosa salva de palmas a Tânia Gonçalves. Eu quero amar, amar perdidamente. Amar, só por amar, aqui há mais. Mais este, aquele outro e toda a gente. Amar, amar e não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente. Prender ou desprender, é mal, é bem. Quem disse que se pode amar alguém? Durante a vida inteira. Porque mente. Há uma primavera em cada vida. É preciso cantar, é preciso cantá-la a sua ferida. Pois Deus me deu voz, foi para cantar. E se um dia, não é de ser, posso enzenada. Que seja a minha noite, não é de ser, posso enzenada. Que seja a minha noite, não é de ser, posso enzenada. Que seja a minha noite, não é de ser, posso enzenada. Que seja a minha noite Uma alvorada Que eu me saiba perder Para me encontrar Muito obrigada Tânia Gonçalves Primeira coisa, muitos parabéns Pela simpatia Pela amabilidade E em especial pela voz Nós acabamos de assistir Presenciamos duas horas Eu vou-lhe chamar de Gala do Fado Porque efetivamente A qualidade Dos artistas que por aqui passaram Bem como a banda sonora Eu vou-lhe chamar assim Que foi o suporte musical Para todos os artistas E todos os fadistas Foi divinal esta coisa Havia por aqui uma inspiração qualquer Que os deuses Bafejaram Aqui para a ilha azul A ilha do Fado Bem, nós vamos falar da Tânia A minha infância Acho que fui uma criança normal Como todas as outras Se é isso que quero saber Se eu já ouvia Fado Eu recordo-me da minha mãe Ouvir Fado Mas acho que ficou mais no subconsciente Porque depois recordo-me mais tarde Dos giradiscos Dos discos de vinil De ouvir muito Jorge Ferreira Que era o que eu ouvia muito Eu não sei de onde é que vem esta Onde é que nasce esta Esta fadistice Vamos dizer assim O resto foi uma criança Como todas as outras Gostava de brincar Gostava de cantar Mas tinha vergonha de cantar À frente das pessoas E quando é que surgia a primeira vez? A primeira vez A primeira vez Além de um teatro que fiz na escola E das músicas de igreja Eu tinha 14 anos Quando cantei a primeira vez em público Num restaurante aqui na ilha do Feal Onde na altura faziam Depois do restaurante um pub Que era o canto da doca E eu conhecia o dono E ele desafiou-me para Para cantar uma música E eu não cantava fada Obviamente Cantava Música rock Música pop E cantei uma música dos Da Vinci Acho que o bichinho começou Nessa altura Eu vou ter que perguntar Porque eu não resisto Qual foi o feedback? Qual foi a reação do outro lado Após essa primeira posição Que fez Desarruxar esse tal bicho? Bom Eu penso que as pessoas acharam graça Acharam graça Porque eu era Muito tímida Pequenina Como ainda sou hoje E se calhar Não sei Eu gostei Daquela Química Que existe entre o público E o artista Que na altura Não me considerava sequer artista Mas Existe ali uma química Que nos faz prender E que faz crescer Aquele bichinho O gosto Em cantar Para as pessoas E de certa forma A minha timidez Que as pessoas Admiram-se de dizer Que sou timida Mas eu sou tímida Acaba por desaparecer Um pouco Essa timidez Quando se canta Para o público Eu acho que não canto Para o público Eu acho que falo Para o público Pelo menos é isso Que eu sinto Quando canto Que estou a falar Para o público Estou a falar com eles E estou a receber É É qualquer coisa Que não consigo explicar Mas Sei que estou a receber Qualquer coisa E é isso Que faz com que Surja Algo mágico A opção Pelo género Fado Foi desde sempre Ou houve alguma Oscilação Alguma vacilação Entre a escolha Da opção Pelo fado Eu sempre gostei De rock Tina Turner Kim Carnes Bonnie Tyler Adorava este Género De Estas cantoras Cantava covers Inclusivamente O fado Surgiu assim De repente Na minha vida O Isaac Silveira É que me descobriu No fado Numa atuação Que eu fiz Porque entretanto Fiz parte de Tive bandas De Conjuntos De música De baile E também Fiz Pequenos Concertos A solo Com músicas Gravadas De playback Em que Quando Quando participava Em festas De rua Incluía sempre Aquele estilo De marcha As canções Populares E o Isaac Descobriu-me Foi aí Numa dessas festas Em que eu cantei Lisboa Menina e Moça E acho Que ele pensou Que se calhar Eu teria algum Direito para o fado Inclusive Quando ele me fez O convite Eu disse Mas eu Não sei cantar fado Eu não sou fadista Mas pronto Eu vou experimentar Porque eu gosto De desafios Gosto que me desafiem E assim foi Fui a um ensaio E logo No fim de semana Nesse fim de semana Este foi numa quinta-feira E recordo-me Que no domingo Havia uma atuação Em que fui convidada Para participar Apenas com um fado Que era o único Que eu conhecia Fado Canção Lisboa Menina e Moça E assim foi A partir daí Nunca mais Deixei de cantar fado Acho que O fado prendeu-me Porque de certa forma Identifico-me Com as palavras Com os poemas Que canto Se tu tens veia De compositora Querem no tema Enquanto musical Querem no tema Enquanto letrista Fazes algumas Destas coisas também? Olha Letras Não faço Já tentei escrever Mas sinceramente Acho que tenho mais jeito Para interpretar Aquilo que já está escrito Os poetas portugueses Acho que tenho muito mais jeito Para interpretar Os poetas portugueses Do que se for eu a escrever Eu tenho uma certa dificuldade Em me exprimir E então São nesses poemas Que eu vou buscar Aquilo que está cá dentro Qual é o poeta português Assim que te enche a alma O que eu gosto? Eu não tenho nenhum Nenhum poeta preferido Gosto de vários Esta noite cantei Flor Bela Espanca Acho que estou a começar A descobrir Flor Bela Espanca Tem poemas muito intensos Com os quais me identifico Eu não canto nada Que não sinta E portanto Tenho que haver Qualquer coisa ali Ou que Tenho a ver diretamente Com a minha vida Ou indiretamente Eu tenho que visualizar Ou através de um amigo Ou de um familiar Aquela história Eu tenho que sentir Eu tenho que Quando tenho que viver Aquela história A intensidade faz parte A tua vida? Penso que sim Penso que sim Muito bom Mas também o apresentador Do espectáculo Que nós acabamos de assistir Fez uma apresentação Aliás Extremamente bem feita Como a todas as pessoas E disse que Tu és uma mulher versátil Que tem uma série de Frentes Que tu abraças Na área cultural E não só Fala-nos um pouco disso Eu acho que não há Não há muito a dizer Sobre isso Eu normalmente Costumo dizer Que a Tânia Por exemplo A Tânia que está aqui Agora a conversar É uma Tânia A Tânia que está A cantar Fado É outra É É o mais íntimo De mim Se eu cantar rock É outra versão É a versão mais selvagem Por isso se calhar Eu tenho estas várias Frentes Pode-se dizer que sim Portanto Eu acho que consigo Separar Inclusive foi dito Que vou cantar A Marcha da Semana do Mar Este ano Mas se repararem Se tiverem a oportunidade De ouvir A Tânia que canta A Marcha da Semana do Mar Não é a Tânia Fadista São duas Tânias Completamente diferentes Eu tento Separar as coisas Uma coisa é Fado Outra coisa são as marchas A canção E no fundo Um cantor Ou um fadista É um intérprete É um ator E portanto Eu acho que se calhar Se fizesse papel de atriz Acho que me enquadraria Perfeitamente bem Onde é que a Tânia É a Tânia? A Tânia é a Tânia Em todos os momentos Seja no Fado Seja numa conversa A Tânia é uma junção De tudo isto Não posso Não me consigo separar A Tânia é a Tânia Quando existem Todos estes momentos Seja no Antes do Fado Seja durante Uma atuação do Fado Seja após O Fado No convívio A Tânia tem vários momentos E são estes momentos Que formam a Tânia O que é que representou Este décimo encontro Eu vou-lhe chamar Até a uma coisa Muito mais pomposa Isto não se pode considerar Um encontro Porque este dia de hoje Aquilo que Vamos poder ver Vamos poder constatar E testemunhar Foi mais do que um encontro Quer dizer Isto foi quase Uma monumental De fato Essa é a minha opinião Ora, muito bem O que é que isto Representou para ti? Para mim Representou Um momento histórico Um marco histórico Em que nós conseguimos Finalmente reunir As Nóvilhas dos Açores Eu digo nós Porque eu considero isto Tudo isto Uma grande família A família do Fado Que eu gosto de chamar Tive a honra De participar Desde o primeiro Encontro Até hoje O décimo Encontro O que é extremamente Sinto-me lisonjeada Por isso Portanto Considero Muito importante Até porque As pessoas Nós damos a conhecer Não só O Fado Mas também Aquilo que se faz Nas ilhas E também Serve De incentivo Para aqueles Que se calhar Estão lá No fundo Lá a ouvir Lá no fundo Da sala E que se calhar Até queriam cantar E não têm coragem Mas há de haver o dia Uma das coisas Que a Tânia tem E que me chamou A atenção É uma expressão Corporal Essa expressão Corporal Transmite aquilo Que a alma da Tânia tem? Eu penso que sim Penso que sim Eu não consigo me imaginar Estática a cantar Eu tenho que Tenho que haver movimento Porque acho que o movimento Faz parte Até porque a linguagem gestual É extremamente importante Porque de repente Numa sala Cheia de portugueses Existem estrangeiros Portanto que não falam A nossa língua E a expressão corporal Também lhes dá Entender Aquilo que nós estamos A dizer Ou aquilo que nós estamos A sentir Penso que é mais Aquilo que nós estamos A sentir E portanto Faz parte Essa veia artística A canção Artista de palco Herdeu-se de alguém Da tua família Ou isto é genuí Eu até há bem pouco tempo Desconhecia Que haviam fadistas Na família Sabia que tinha uma avó De São Jorge A minha avó Brasil Que cantava Fazia versos Depois Por mero acaso Conheci Uma prima Também de São Jorge Que canta faz E portanto Já não me senti assim Tão sozinha na família Quer dizer Existe ali uma corrente Que Que vive a música No fundo eu tinha pena Porque do lado do meu pai Quase todos tocam Um instrumento musical Eu não toco nenhum instrumento Tive aulas de piano Mas Não continuei Não continuei Desisti Acho que As palavras Acho que vivo mais as palavras Do que as notas E a família E a família presente na vida Da Tânia atualmente Como é que enfrenta Esta veia artística Da vida Eu acho que posso dizer Que tenho 100% De apoio Tanto dos meus pais Como do meu marido Que me apoia Incondicionalmente E que é muito importante Portanto Só lhes tenho a agradecer Nós não podemos deixar Passar esta oportunidade Sem falar No trabalho discográfico Que já existe Ao dispor De todos nós Como é que surgiu? Fale-nos desse trabalho Bem Este trabalho Foi muito difícil De sair Até porque Há pouco falava Um pouco Da minha timidez Eu Tinha um certo Receio De gravar Porque uma coisa É quando se canta Ao vivo E se vive Intensamente É que ao momento E há aquela comunicação Entre o fadista E o público Outra coisa é gravar Gravar Fica para o resto da vida Não é que as nossas Atuações Não fiquem para o resto da vida Na memória Mas é De certa forma É diferente São duas coisas Bastante distintas Eu gravei mais Para ficar como Recordação Para a minha filha Esse foi um dos objetivos De todas as vezes Que fazia uma atuação Havia sempre alguém Que perguntava Quando é que saía O CD E depois Lá houve um dia Que saiu aquele clique E fui convidada Para ir À Califórnia E fazer uma atuação Isto já numa segunda vez E eu tinha De certa forma Prometido Que a segunda vez Que lá voltasse Então traria O meu próprio CD O meu trabalho E assim foi Foi como as coisas Se foram desenrolando Após esse convite Isto foi num curto espaço De tempo De dois Três meses Falei com as pessoas Que devia falar E pronto E pronto Surgiu o trabalho Projetos 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 Não tenho projetos Eu acho que deixo-me levar De acordo com a Maré Aquilo que vier é bem-vindo E espero que cantar Por muitos e bons anos E agradar as pessoas Porque o fado é isto O fado é a vida E portanto Eu acho que vou Vou deixar-me levar Para a vida E agora sim Faço a parte final Da nossa Da nossa conversa Amabilíssima Da qual eu vou Mais esclarecido Como todos nós E quero agradecer Honestamente Deixe-me sempre Ficar um espaço Para que a pessoa Se manifeste Se quiser Uma mensagem Um apelo Para todos nós Como que voltamos Este teu espaço Uma mensagem Sejam Sejam genuínos Sejam autênticos Vivam o fado Porque o fado é a vida Eu acho que esta é É a minha mensagem E aquele que Está lá no fundo da sala Que venha Cantar Muito obrigado Eu é que agradeço Espero que nós nos encontremos Neste E em outros palcos Esperemos que sim Muito obrigado Os olhos são indiscretos Revelam tudo o que sentem Podem mentir os teus lábios Os olhos esses não mentem Podem mentir os teus lábios Os olhos esses não mentem Desabafo no meu peito Nesta amargura tão louca Que é tortura nos teus olhos Me riso na tua boca Que é tortura nos teus olhos Me riso na tua boca Eu quis cantar o teu olhar que me encantou E nela achei como não sem inspiração Foi o calor de um olhar teu que me prendeu E desde então o teu olhar é a razão desta paixão Eu sei que me tens amor Vem daí lá em teu olhar O amor quando é sentido Não se pode disfarçar O amor quando é sentido Não se pode disfarçar Enquanto os teus lábios cantam Canções feitas de luar Solução cheio de mágoa No teu misterioso olhar Solução cheio de mágoa No teu misterioso olhar Eu quis cantar o teu olhar que me encantou E nela achei como não sem inspiração Foi o calor de um olhar teu que me prendeu E desde então o teu olhar é a razão desta paixão Eu quis cantar o teu olhar que me encantou Eu quis cantar o teu olhar que me encantou E nela achei como não sem inspiração Foi o calor de um olhar teu que me prendeu E desde então o teu olhar é a razão desta paixão Muito obrigada Muito obrigada Obrigada Obrigada